olá minha gente estamos aqui de volta para mais um vídeo agora nós estamos aqui no sítio e vamos agora tirar acerola, vamos colher acerola deixa eu ver se vai dar iluminação desse lado, se não der na rampa do outro lado um sol para a arena na hora que coisa que vem na sombra dá certo ah é verdade, olha só pessoal que maravilha super ultra mega carregado, olha só que benção os coelhinhos aqui também, olha o tamanho dessas olha que maravilha fazer um delicioso suco deixa eu pegar essas mais altas vou sempre pegar aqui embaixo, andar aqui embaixo olha como está no chão, elas vão caindo que não dá conta né aqui é só esse aqui, é só para o consumo olha só como que está vamos pegar o balde, a gente vai enchendo, vamos colocar no balde para encher, ele ficou lá? olha só deixa eu ir aqui buscar o balde mesmo a gente, a gente já volta vamos tentar encher esse balde que você já está tá, vou tirar de cima vai colocando no balde direto já aqui joga soltando o balde a colheita da acerola, olha olha esse lado, está cheio aqui olha só galera, aqui que vai explicar a cariquinha que olheu olha tem mais ali, não se acaba não olha só olha esse lado, como que está olha só para isso olha gente, incrível todas graúdas vamos continuar colhendo, olha lá em cima mas estamos tirando só as das pontas vamos continuar colhendo vamos lá tirar mais minha gente, olha que benção esse balde é cheinho aqui ó a Eriquinha está com mais uma bacia cheia aqui e eu vou te mostrar, não foi nem um terço olha a quantidade eu estou aqui embaixo do pé da acerola olha a quantidade que ainda tem aqui ó olha essas galhas tudo carregada vamos virar para cá olha aqui como que está acho que está vermelhinho vermelhinho olha só aqui embaixo ele brota muito bem mas também foi resultado de uma poda eu fiz a poda aqui ó onde foi cortada tudo brotinho que saiu esses aqui tem que ser tudo eliminado não pode deixar esses aqui não vai dar fruto quando acabar essa carga ó foi podado aqui 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 no meio foi feito uma poda também aqui ó por isso que hoje dá para a gente andar embaixo então tem que tirar todos esses aqui na próxima poda vai sair todos esses aqui de novo aqui ó e ele vai dessas cargas maravilhosas olha olha o sol brilhando do outro lado então minha gente agora nós vamos fazer o nosso suco de acerola né fazer um suquinho para a gente tomar deixa eu andar aqui embaixo sair daqui de dentro Vitamina C né 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 Vitamina C ó eu só acho ela aqui dentro por aqui olha essa daqui ó ainda tem umas para madurar ainda que benção minha gente vamos levar para casa vamos selecionar ela vamos fazer a limpeza delas para a gente fazer um suquinho não tem nem que selecionar não é tudo boa é mais tirar né alguns talinhos as folhas estão no meio mas são todas perfeitas voltamos agora dali olha essa aqui os bichinhos já estavam roendo né deve ser os passarinhos devem se deliciar também né joga fora que essa aqui é descartada olha que benção olha olha lá minha sogra tá ali ó tá ali reclamando reclamando que tá tudo queimando no mato a sogra queimando garrancho lá é rapaz é rapaz não é olha lá para não 48 horas por dia olha só agora a gente vai fazer um suquinho e as demais a gente vai congelar vai limpar elas lavando congelar elas e depois vai só fazendo o suco conforme vai querendo né uma porçãozinha é uma benção minha gente ok minha gente obrigado quem chegou até aqui se inscreve no canal compartilha deixa um like e vamos fechar com essa imagem maravilhosa olha só que benção e aí